Fala pessoal, PG aqui pra vocês. Gente, super novidade, coisa bacana de verdade. Nós estamos aí com um e-book mais um curso relâmpago de manutenção e limpeza de carretilha totalmente online, totalmente gratuito, feito com muito carinho por mim e principalmente o grande autor da obra, o amigo Gilvaldo Rivas, que vai explicar pra vocês como é que faz pra vocês baixarem tanto o e-book e já participar do curso relâmpago, vai dar a data tudo direitinho. E aí galera, beleza? Valeu PG. É o seguinte galera, o link vai estar totalmente aqui abaixo na descrição do vídeo, é só clicar no link, tá? Se não conseguir pegar a descrição do vídeo, vou deixar também nos comentários, fixado lá pra galera, então não tem erro, a partir desse momento você já pode estar clicando, automaticamente você vai cair numa página onde tem um vídeo explicativo, mas é só colocar o seu nome e o seu endereço de e-mail. Você vai receber o e-mail, você vai confirmar esse e-mail, né? Política de privacidade, é obrigatório, se você não for meu contato, pode cair na lixeira ou pode cair no Espanha. Então procura lá, lá você confirma, confirmou, pronto, você está automaticamente, você vai receber o seu e-book, tá? E lá, a partir desse momento, você também vai receber as aulas gratuitas, dia 5, dia 6 e dia 7 de novembro agora, totalmente gratuito, é uma introdução, falo muito sobre as matérias que estão nesse e-book, que é surpresa pra vocês, que são muito importantes galera, você fazendo o que estará naquele e-book, vendo mais as três aulas, você consegue manter muito mais a vida útil do seu equipamento, então é muito importante. Então não perde tempo, aproveita, clica no link aí, que vai te ajudar bastante. É bem simplesinho gente, cadastro é seu nome e seu e-mail, vai enviar pra gente, nós vamos enviar o e-mail pra você, pra você confirmar que você realmente quer baixar o seu e-book e se inscrever aí no curso Relâmpago, que está um espetáculo pessoal. Então não perca tempo, tá aí, Rivaldo já falou, as aulas vão acontecer dia 5, 6 e 7 desse mês de novembro de 2018, agora. Material totalmente online, gratuito, só uma observação, as aulas ficam online dia 5, dia 6 e dia 7. Você não vai atrapalhar o seu horário, o seu dia a dia. Você pode entrar a hora que você quiser, depois que você fizer o seu cadastro. Então não esquece não, clica aqui no link embaixo na descrição, ou se você não conseguir baixar, clicar no link que está na descrição, vai estar também no primeiro item das mensagens aqui, referente a esse vídeo. Valeu galera, um abração. Tchau. 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 Tchau.